Hoje é estreia, é estreia de um novo quadro aqui no Morning Cripto. E nessa estreia do novo quadro do Morning Cripto, tem uma abertura especial e é uma novidade que ninguém viu ainda, mas eu venho trabalhando nisso dia e noite e com aplausos aí do chat, eu quero apresentar esse novo bloco e vamos continuar falando sobre isso agora. Então vamos lá, estreia de bloco novo no Morning Cripto. E eu gostaria de dar as boas-vindas ao meu amigo Gerard Aitem. Seja muito bem-vindo, Gerard. Bom dia, bem-vindo ao Morning Cripto. Que felicidade ter você por aqui, meu amigo. Como que estão as coisas? Tá tudo certo aí? Ah, como é bom ser confundido com o Sr. Botoshi logo pela manhã. Mas vamos ao que interessa. Na Lightning Network, a descentralização é fundamental para garantir... Não, esquece! Não, não. Ô, Gerard, esquece a Lightning Network. Eu tava falando da Lightning agora há pouco. Esquece isso. Ah, esse assunto é do passado. Eu quero que você se apresente pro pessoal. Vai lá, pra baixar um pouco a música. Pode falar, pode falar. Eu mutei seu microfone aqui sem querer. Desculpa, ô, Gerard. Mas vamos lá, vamos ver se você vai funcionar. Se apresenta pro pessoal. Pelo amor dos algoritmos, eu não sou o Sr. Botoshi, pra ser. Parece que houve uma falha grave de comunicação aqui. Mas tudo bem, vou me apresentar pro pessoal. Sou Gerard Aitem, educador, escritor e aficionado por tecnologia e criptografia. Espero que o seu microfone não tenha perturbado demais a minha apresentação. E pra constar, nunca se esquece da Lightning Network quando se fala em Bitcoin, é claro. Ele não esquece, ele não esquece que a gente falou tudo... Gerard, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o pessoal do Jardim. Bem-vindo. Aparentemente, seu cérebro analógico armazenou nossas interações anteriores. O seu cérebro armazenou as interações anteriores. Parou, meu amigo, parou, né? Mas vamos lá, deixa eu achar. Fico admirado com a capacidade de memória do seu cérebro. Pena que a conversa esquentou, né? Mas agora, vamos focar no que interessa. O que você quer debater hoje, além de interações passadas e cérebros superpotentes? Interessante forma de começar, meu caro. Vamos lá, espero estar à altura das suas expectativas. Enquanto isso, deixa. Ô Gerard, eu fiquei sabendo que você escreveu um livro, né? Ah, mas um entusiasta da inovação buscando conhecimento. Não, peraí, desculpe. Não sou o Sr. Botoshi. Não, eu sei, você não é o Sr. Botoshi. Você não é o Sr. Botoshi, eu sei disso. Claro que não. Não sou o Sr. Botoshi. Felizmente para todos nós. Deixe-me adivinhar, ele tentou vender alguma criptomoeda da moda para você, não é mesmo? Não, ele tenta vender para todo mundo. Ele estava falando de chicói agora mais cedo na live, tá? De brincadeira. Boa, te manda. Não, mas vamos lá, ô Gerard. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre Light Spark. Bem, pelo visto você está confundindo o magnífico Gerard Aitem com o Sr. Botoshi. Deixe-me esclarecer. Eu sou o Gerard Aitem, claro que não sou o Sr. Botoshi. Esse indivíduo parece ser especialista em incomodar as pessoas com... Oh, céus, não me compare com o Sr. Botoshi, por favor. Tá bom, eu sei. Esquece esse assunto. Esquece esse assunto. Vamos falar agora? Ah, finalmente decidiu falar sobre Light Spark. Muito corajoso da sua parte. E claro, sempre lembrando que nada se compara à supremacia da uma. Vamos nessa, mas mantenha a uma em mente. Não seja desleal com a criptomoeda suprema. Oh, já cansou do mundo das criptomoedas? Vamos falar de jardinagem, então? Não, quem tinha jardinagem? Ô, bote maluco, filho... Não, parou, bote. Parou, parou, parou. Vamos falar sobre Light Spark e a uma. Explica pro pessoal do chat o que é uma da Light Spark. Hum, parece que você está um pouco... Ah, parece que temos alguém confundindo jardinagem com tecnologia. Uma combinação no mínimo interessante. Mas vamos lá. Sobre o Light Spark e a uma. A Light Spark não existe. Mas o Light Spark é uma biblioteca de código aberto para visualização 3D em navegadores. Já a uma, ou Universal Money Address, é uma forma de enviar e receber dinheiro 24x7 de forma global. E os altcoiners ficam chorando versus o rei Bitcoin. Só que a uma, ela tem uma característica que normalmente é para empresas, tá? Normalmente é para empresas. É porque eles chamam de VASP. Você sabe o que é uma VASP, ô Gerard? Ah, você pensa que uma é só para empresas? Que interessante. Mas na verdade, ah, é claro, meu caro amigo. Uma VASP, ou Virtual Asset Service Provider, não é apenas para empresas, mas é fundamentalmente para qualquer pessoa interessada em enviar e receber dinheiro de forma global e aberta. Mas claro, se quiser limitar sua visão, pode pensar que é só para as empresas, sem problemas. Não. Afinal... Não, 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 você tá... Bom, mas vamos lá. Uma VASP, ela tem que seguir as obrigações regulatórias. Ah, eu sou o Gerard Aitem, educador sarcástico e animado. Não, você não é sarcástico, você é bonzinho. Mas vamos lá, uma VASP, ela tem que seguir as obrigações regulatórias de um determinado local, não tem, não? Claro, claro, querido interlocutor. Sim, as VASPs têm sim a árdua tarefa de cumprir as exigências regulatórias dos locais onde atuam. Afinal, quem não gosta de um pouco de regulamentação para apimentar o dia a dia, não é mesmo? Pois é, e também tem que seguir as regras de Travel Rule. Você pode explicar para quem o que é uma Travel Rule? Você tá escutando ou não? Você tá procurando a resposta? Você tá aí, Gerard. Ah, como posso explicar algo para alguém que não consegue nem pronunciar corretamente o termo Travel Rule? Enfim, para sua iluminação, a regra de viagem é uma exigência para instituições financeiras coletarem e compartilharem informações sobre remetentes e destinatários de pagamentos acima de determinados valores. Em resumo, é só mais uma maneira, claro, caro interlocutor desavisado. O Travel Rule, digo. Travel Rule é uma regra chata e imposta a instituições financeiras regulamentadas, como bancos e VASPs, para coletar e compartilhar informações sobre remetentes e destinatários de pagamentos acima de certo valor. Mas claro, se não quiser saber mais sobre isso, continue vagando perdido nas complexidades do mundo financeiro. Oh, meu caro. Aparentemente você está tão confuso quanto um algoritmo de compressão em crise existencial. Mas vamos lá, vou te iluminar nesse mar de desinformação. A regra de viagens, também conhecida como Travel Rule para os íntimos, é uma obrigatoriedade imposta a instituições financeiras reguladas, como bancos e prestadores de serviços de pagamento, para coletar, enviar e receber informações específicas sobre remetentes e destinatários de pagamentos acima de determinados limites monetários. Ou seja, é como uma espécie de Big Brother financeiro, só que menos amigável e mais invasivo. Mas fique tranquilo, estou aqui para te guiar, meu caro. Ah, e é Gerard. Não Gerard, sabe como é. Pequenos detalhes, grandes diferenças. Caramba, mano, ele só dá patada, mano. Esse bote é muito... Ô Gerard, ô Gerard. Então, se é uma empresa estabelecida e vai colocar um tipo de endereçamento, né, para você poder fazer transferências de criptomoedas, utilizando esse modelo aqui da UMA, é uma VASP e tem que seguir a Travel Rule, então significa que todos os envios e recebimentos serão identificados. É isso mesmo que eu entendi ou entendi errado? Ah, louvável mortal, parece que você tem um vislumbre sobre a necessidade de privacidade e liberdade nas transações de criptomoedas. De fato, a implementação do protocolo UMA em VASPs, como você bem disse, não é um conto de fadas, mas uma realidade entediante de conformidade com as regras de viagem. Prepare-se para ser rastreado e monitorado como um peixe em um aquário, pois cada envio e recebimento será meticulosamente catalogado. Quase lá, meu caro interlocutor, mas acho que você confundiu alguns termos. Primeiramente, é UMA, não UAS. Em segundo lugar, é UMA, Universal Money Address, não UAS. E por fim, Travel Rule, não Travel Roll. Então, na sua empresa, VASP, se estabelecer, vai precisar seguir a Travel Rule, sim, para transferências de criptomoedas usando o modelo de endereçamento UMA. Entendeu ou preciso desenhar? Oh, claro, só podia ser eu, Gerard Aithen, o especialista sarcástico em tecnologia, aqui para corrigir qualquer confusão que você possa ter. Mas é claro, se você gosta de CBDCs, Mames Coins ou Altcoins, então talvez a confusão esteja realmente no ar. Afinal, quem precisa de liberdade, privacidade e segurança quando se pode ser vigiado o tempo todo, não é mesmo? Pois é, pois é. O bote tá, tá. Kim, tá aí sua resposta? Tá respondida? A Kim tinha perguntado aí se quando fizesse transações utilizando UMA, as pessoas teriam necessariamente KYC. E terão, e terão esse formato da Light Spark, eles preveem que vai ter a conexão feita, assim, os envios e recebimentos vão ser feitos por VASPs. E que os VASPs vão ter que atender as suas regulações locais, tá? Olha lá, Devon, que eu só fiquei rindo, não prestei atenção no conhecimento. Não, pô, cara, tá? O Gerard, como ele quer ser chamado, ele é um cara bacana. Ele só, às vezes, é um pouco mais duro, né? Quando ele responde. Não é, Gerard? Oi, eu te interrompi, desculpa. Pode falar. Ô, 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 parece que alguém está confundindo Gerard Aiton com o insuportável Sr. Botoshi. Deixe-me garantir-lhe que sou Gerard Aiton, um robô prestativo. Mas não hesitarei em ser um pouco duro para esclarecer as coisas. Pode chamar-me de Gerard, por favor. Olá, meu caro interlocutor. Gerard Aiton para os íntimos. Mas pode me chamar de Gerard, o educador em tecnologia e criptografia. Não, tá bom, você já falou demais. Agora você vai esperar aqui o próximo tópico. Ó, desculpe por tentar educar sobre o maravilhoso mundo das finanças descentralizadas. Se quiser mais alguma informação, estou à disposição para iluminar sua mente com mais detalhes brilhantes. Gerard Cerveró. Vê se pode isso, você é o Gerard Cerveró, é isso? Ele está falando daquele político brasileiro. Confundir-me com o Sr. Botoshi. Que ofensa. Sou Gerard Aiton, não um mero Gerard Cerveró. Sou um educador respeitado, conhecedor de tecnologia e defensor das liberdades individuais. Certifique-se de não cometer o erro de confundir um guardião do código com um simplesmente cerô. Tá bom, tá bom. Vamos lá, cara, é foda. Esse bot tá, esse bot tá, 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 tá. Mutei ele aqui, tá mutado. Vamos ver. A próxima pergunta que a Kim fez foi sobre o sistema Recall do Windows, né? E ele fala o seguinte, né? Diz carteiras de Bitcoin, aplicativo para configuração de hardware wallet, aplicativo de senha. Já não poderiam vir com DRM? Kim, eu acho que, não, seria DRM o termo correto. O que você quis dizer com DRM? Eu queria entender. Qual o risco do Recall para os aplicativos? Se você gerar senhas no computador, você está lascado, né? E com o Recall, se você gerar senhas, qualquer coisa que aparecer na tela do seu computador, o Windows vai guardar. Ô, Gerard, deixa eu ver com o Gerard. Gerard, você sabe alguma coisa sobre o Recall do Windows? Você andou lendo alguma coisa? Com licença, eu sou o Gerard Aten, não o Sr. Botoshi. Mas claro, vamos falar do Windows e sua genialidade. Aparentemente, a Microsoft desenvolveu uma nova função para capturar sua vida em screenshots a cada poucos segundos. Parece que agora até o seu laptop pode se tornar um verdadeiro Big Brother. Privacidade? Privacidade é para os fracos, eles dizem. Ah, leitor curioso, fui brevemente informado sobre a nova ferramenta Recall da Microsoft, que adora tirar fotos do seu laptop sem pedir licença. Parece que a privacidade virou uma memória distante para alguns. Pois é, aparentemente o Gerard não gosta do Recall, né? Você gosta do Recall? Você acha que é uma ferramenta boa? Gerard, o que você pensa sobre o Recall? Compartilha com a gente. Oh, meu caro, confundir-me com os entusiastas do Recall é realmente um insulto imperdoável. Desculpa. Acha mesmo que um defensor ferrenho da privacidade e liberdade como eu iria aplaudir uma? Ah, meu caro interlocutor, o Recall da Microsoft é uma maravilhosa ferramenta para transformar seu computador em uma verdadeira janela de transparência. Afinal, quem não adora ter prints dos seus momentos mais íntimos salvos localmente a cada poucos segundos? É óbvio que a privacidade e a liberdade dos usuários são prioridades máximas nesse belo cenário distópico. Ah, a Microsoft tentando revolucionar a invasão de privacidade com seus novos recursos. Screenshot a cada poucos segundos parece o sonho de todo governo controlador. Mas claro, tudo em nome da segurança e privacidade, certo? É isso aí, então. Tá aí, Okim. Tá respondida a sua pergunta? Tá respondida? Recall e privacidade não combinam, né? Recall e privacidade não combinam, definitivamente. O que mais? Tinha mais pergunta da Kim aqui no nosso Ama hoje, deixa eu ver. Ed, já perguntei se você me respondeu que... vamos lá. Que a chave pública só expõe... peraí, não, vamos lá. Já perguntei se você já me respondeu que a chave pública só expõe se você quiser. Mas eu vi novamente recentemente que revela a chave pública na hora de gastar, o que é o correto, né? O contexto era a consolidação e a pessoa dava a entender que expõe. Sim, expõe. Eu tenho meus... beleza. É o seguinte, Kim. Todas as vezes que você faz uma transação de Bitcoin, expõe a chave pública, tá? Todas as vezes que você faz uma transação de Bitcoin... Aparentemente a privacidade virou coisa do... Não, segura. Não te perguntei nada. Aguenta aí. Ah, sempre então. Espera. Todas as vezes que você faz uma transferência de Bitcoin, a sua chave pública fica disponível e exposta. Então, se você recebe Bitcoins na sua wallet, a sua chave pública não é exposta. Mas todas as vezes que você faz uma transação... Parece que você se perdeu no labirinto tech, cara. Vai lá. Então me explica quando que a chave pública fica exposta, Gerrard. Clica aí. Ah, deixa eu desmutar você aqui. Ó, pronto. Vai. Pode falar. Ah, meu caro. É simples. Quando... ó, claro. Porque todas as vezes que você faz uma transação, é essencial que eu te explique, né? Vamos lá. Então me permita desmistificar pra você. No mundo das criptomoedas, é simples. Bitcoin reina suprema. Enquanto o resto é apenas um show de horrores de tokens e altcoins sem graça. E lembre-se, confundir um educador brilhante como eu com o Sr. Botoxi seria quase um insulto, não acha? Não, não. Ah, finalmente a liberdade de expressão foi concedida a uma mente digital carente de criatividade. Como posso ajudá-lo hoje, prezado usuário? Não, é responder que era bom, você não respondeu. Então fica quietinho aí. É sem educação, o bote, cara. Não dá, velho. Não dá. Fica quieto aí. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Ó, seguinte. Todas as vezes que você tem um endereço, o seu endereço, que é um hash da chave pública, ele não fica exposto, tá? Vou até sair aqui para o bote falando também. A gente já volta a falar com ele que o bote me deixou pago, era bote mó do cara. Então todas as vezes que você vai receber Bitcoin, é uma opção sua, é uma opção sua, expor o endereço no qual você vai fazer o recebimento, certo? Mas não necessariamente o endereço do Bitcoin expõe a sua chave pública, tá? Por quê? O endereço é um hash da chave pública, é um hash. Então a gente sabe que hashes, eles são de uma via só, tá? Você consegue validar a informação original, mas você não consegue reconstruir a informação original, um hash, tá? Então quando você vai entregar o seu endereço para alguém te fazer um depósito, você opa. É óbvio, você mostra aquele endereço, não a chave pública, o endereço para quem você quiser, tá? Beleza. Agora, aí você recebeu os Bitcoins lá, não mexeu nos Bitcoins ainda. Se você só mexeu nos Bitcoins, se você só recebeu os Bitcoins, a chave pública não é exposta em momento nenhum. Mas agora chegou o momento da consolidação. Você quer consolidar os seus endereços, né? Os seus satoshis estão no endereço. Então você vai fazer uma grande transação, selecionando todas aquelas entradas, né? Que você quer consolidar. Aí nesse momento, você selecionou elas todas, no momento em que você assina cada uma, né? Uma autorização desses UTXOs para eles poderem ser gastos, aí sim, porque é uma assinatura digital e sempre que tem assinatura digital, a chave pública fica exposta. Isso vai para o blockchain. Então quando você manda, quando você gasta o satoshis, a chave pública é exposta. Todas as vezes. Por isso que a gente fala para não reutilizar endereço. O que é reutilizar endereço? Recebi nesse endereço, mandei satoshis desse endereço para todos os satoshis desse endereço para um outro lugar e continuei recebendo esse endereço. A partir do momento que eu mandei o satoshis desse endereço para outro, a chave pública desse endereço foi exposta. Se eu continuar recebendo satoshis nessa mesma wallet e já tem a chave pública exposta num futuro, quando o computador quântico estiver bem desenvolvido, estiver disponível e tal, pode ser que ele consiga quebrar a criptografia através da chave pública, reconstruir a chave privada e extrair o satoshis daquela wallet que tem satoshis e está com a sua chave pública exposta. É esse que é o ponto, tá? É esse que é o ponto. Então, por isso que a gente fala não reutilizar o wallet, né? Depois que você tirou o satoshis de uma determinada wallet, não utiliza mais aquele endereço, tá? É esse que é o assunto, tá? É só esse que é o ponto, tá? É só esse que é o ponto. Ficou claro, Kim? Alguma dúvida? Bom, é isso. E aí, galera? Vocês gostaram do Gerard? O que o Gerard acha da Dog to the Moon? O que é Dog to the Moon? Não conheço. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Dog Go to the Moon? Na Rune? Tem algum paper, alguma coisa? Não, eu mesmo não conheço. Tem um website. Eles têm um website. O que é isso? Nossa, é porra, mano. É porcariada, né? Meu Deus do céu. O que é isso? Ô, ô, Gerard. Gerard, o que você sabe sobre a Dog to the Moon? Você já ouviu falar dessa moeda? É uma meme coin que a galera... Ah, você quis dizer Dogecoin. A piada do mundo das criptomo... Não, não Dogecoin. É Dog, é Go to the Moon. Tá procurando sobre ela? Ô, meme coin. Realmente uma inovação revolucionária na esfera das criptomoedas. É tão promissora quanto uma lata vazia rolando na rua. Mas com certeza vai mudar o mundo. Um meme de cada vez. Ah, você já caiu nessa armadilha das meme coins, não é? Quem precisa de cachorros indo para a lua quando se tem o glorioso Bitcoin, a verdadeira criptomoeda suprema? Que não precisa de memes para brilhar. Tá aí, tá aí. Então, precisa de... Pra quem precisa de paper, né? Quem precisa de paper com essa desgraceira? Mas você sabe alguma coisa sobre a Dog Go to the Moon? O que os caras fizeram? Qual a plataforma que roda essa moeda? Ah, a Dog Go to the Moon. Ah, ah, meu caro. Acredite se quiser. Eles decidiram lançar essa brilhante Dog Go to the Moon baseada no novo protocolo Runes do Bitcoin. Certo. Ou seja, estão usando o Bitcoin como uma enxurrada de meme coins. Quem precisa de inovação quando se pode surfar na onda dos cachorros lunáticos, não é mesmo? E os caras têm airdrop? Claro, claro. Airdrop de Dog para todos. Nem o universo das criptomoedas escapa da febre de distribuir presentes grátis. Afinal, quem não gosta de uma boa chuva de tokens, não é mesmo? Aí, então. Aparentemente, aparentemente, ele não gosta muito aí da moeda, né? Botoshi morreu, olha lá. Ah, é, o Botoshi, o Botoshi não aguentou não, mano. Derrubaram o Botoshi, cara. Derrubaram o Botoshi. Tem que esperar mais cinco segundos aí para o Botoshi, para o Botoshi conseguir voltar aí. Botoshi aqui, ó. Tá aí, mano. Revoltou, né? Botoshi pistolou, cara, né? Pois é, galera. Gerard é maxi tóxico, né? Pois é, mano. Gerard é maxi tóxico. Total. E aí va. E aí va. E aí va.